Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honras aos outros mais do que a vocês. Romanos 12, 10 Como é gostoso ser amado, lembrado e acolhido por alguém. Esse texto nos fala um pouco sobre isso, sobre doação, entrega, dedicação ao outro em amor. Mas isso não é tão simples. Em muitos momentos é difícil e até parece impossível. Mas aqui é onde entra o amor que vem do alto. Transforma o nosso coração e nos ensina a verdadeira entrega. Lembro até hoje como um pastor usava suas palavras para demonstrar o amor. Era um elogio aqui, um incentivo ali. Ele sempre estava pronto para me receber com suas amáveis palavras. Em muitas situações ele apenas me ouvia. As palavras não eram necessárias. Sempre me sentia acolhido e amado. Qual a sua forma de amar as pessoas? É através das palavras? É através de pequenos gestos? Não importa a forma. Apenas comece. Escolha amar. Escolha doar-se e entenda que o amor não é seu. É um amor que vem do alto e que verdadeiramente pode transformar o mundo.